o chevette ele tem uma história né e foi feito foi fazendo uma evolução você pensar hoje uma p8 válvulas aquele chevette o pessoal duvida é uma p8 válvula com motor que passa água não é cimentado um virabrequim original pistão nacional belinha não é bela é uma esquete né o pessoal acha que é tudo da nasa né não tem nada da nasa ali muito simples é a receita do meu turbo b que qual que foi a ideia do chevette eu tinha o turbo b eu falei cara vou montar uma mecânica porque que que é lista você não pode faltar então eu já tenho a mecânica do turbo b vamos fazer uma igual que se um dia quebrar do chevette eu tiro a do b e põe no chevette se quebrar do chevette do gol eu põe no do b então era um reserva baratear o negócio era mas você não precisa ter quatro motores com dois você já tem o principal reserva essa é a ideia em termos de custo quanto quanto para a gente botar ali quanto se gasta para fazer porque eu tenho essa curiosidade é uma pergunta essa o ricardo a cf mandou aqui no chat quanto custa hoje montar um apê de ponta assim é vamos vamos botar lá que que você tem hoje na receita lá do apê é isso que eu ia falar porque tem várias receitas né depende o que que é de ponta até uma briga que eu tenho que os piloto da 43 né para os caras de ponta fala cara eles não acreditam eu falava cara eu tenho biela tal no carro belinha de 3 mil real eu tenho pistãozinho de 3 mil real os caras mentira eu falei tem aqui vamos abrir que eu vou mostrar para vocês vira brinquinho original bloco que não é cimentado é nada por deus e o pessoal duvida e eu falo vem cá ver vem cá ver porque é o seguinte eu não vou falar marcas para não o pessoal mas assim você tem um você tem a biela de 10 pau ap e você tem a biela de 3 pau sim eu sempre falo o seguinte é melhor eu trocar de 6 em 6 meses a cada um ano revisar tirar a biela já deu uma esticada em parafusos vamos trocar preventivo do que esperar quebrar porque se der uma foto se der um problema vai quebrar a biela de 10 vai quebrar a biela de 3 sim entendeu então é basicamente isso é o barato bem feito tá então é isso sempre deu muito certo no meu carro então quando você fala de valor cara tem o opala tudo que dá sei lá o v8 que vai custar 1 milhão né e tem o chevetinho 1 milhão até é aquele lá não sei não não aquele mas você pega os v8 é essa fase você pega um proline um proline v8 hoje custa 80 mil dólares 90 mil dólares nos estados unidos um proline tudo que dá botar que vai chegar aqui só o motor entendeu então vamos falar desse você pega um full chassi quanto custa mais pneu mais roda é um milhão vamos falar mas tem o cara eu tenho na nossa lista carro de 50 mil 100 mil reais que o cara tá nos cinco segundos e aí e o motor do godzilla não me venha com churumelas com bielinha de 3 mil com pistão de 3 mil o que que tem de cabeçote ali cabeçote é um um estunfo tá feito revisado hoje pelo estela né que poder um ter um up na coisa ali agradecimento ao estela lá do Rio Grande do Sul que nos socorre inclusive o cabeçote tá lá agora que em Cuiabá a gente tem tá tendo um problema de furar admissão ali vazar inclusive ele tá fazendo a substituição vai vir com cabeçote agora feito por ele é então assim é uma turbina é uma garret né patrocínio qual qual o tamanho da garret é uma 42 aquela 1450 é a série g é a série g eu não lembro exatamente o tamanho de rotor mas é tipo 78 alguma coisa deve ser uma 42 1200 não é a 1450 1450 a gente usava 1200 e colocou a 1450 agora tentando adaptar daí tem um intercooler nada demais e o que que o que o carro tem tem um câmbio um geforce né com sistema airshift que baixou um pouco carro e principalmente me deu muita segurança dentro porque por mais que a gente controlasse toda hora que seria ainda mais numa curva e igual Londrina toda vez que você ia aqui dava aquela e meu desarmou o pneu já era ali eu tô 100% com a mão no volante então balança tá na mão então a questão de segurança e de abortar não aborto eu não aborto uma passada muito tempo antigamente abortava toda vez então é onde que eu falo que assim foi um investimento a foi caro câmbio meu agradecimento ao Heraldo que intermediu isso e na época me deu a condição de comprar nas minhas condições falou Cadu eu faço a tunagem do dono lá né a gente vai vou te ajudar a gente conseguiu comprar mas foi o melhor investimento que eu fiz porque eu nunca mais tive que quebrar nunca mais quebrei uma engrenagem a gente tá aprendendo a bater na cabeça com algumas coisinhas do câmbio mas é normal porque ninguém aqui sabe mexer a gente teve que aprender na marra né mexer no câmbio mas assim ter o problema de quebrar o câmbio a gente não tem né você comentou algo ali que me chama eu já ouvi isso de um grande amigo meu que tá nas arrancadas ali o Samuquinha lá da Volt Performance lá da área 14 sim e ele tava comentando assim o que que é pra quem não manja disso aí o que que é desarmar um pneu é a hora que falta força né carro às vezes o carro você tira o pé aquele pneu que ele tá esticar porque assim o pneu quando ele pega a rotação ele ergue né ele infla a hora que você tira força porque ele tá muito murcho também tá murcho então pouca pressão lá a gente anda com oito nove libras então assim ele vai aumentar muito muda é bastante entendeu então quando você tira o pé tira força ele pum daí ele fica molengão da hora que dá as balançadona sabe entendi então é basicamente isso que eu lembro que ele tava comentando com um amigo lá é um amigo em comum nosso lá com o digão da 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 morelha ali faz um beteio tem tá montando um chevetinho um codorninho ali e aí ele falou assim cara nunca andou não começa ou começa bem devagar porque ele falou cara se você desar você tem que saber desarmar o pneu porque se você chegar lá em cima dependendo do jeito que você tira o pé tira o pé e depois o paraquedas entra entra primeiro paraquedas e depois tira o pé se você não souber desarmar você se perde eu na primeira passada primeira carro ficou pronto falou vai eu montei no carro deu um 360 no final da reta literalmente um 360 era para ter destruído o carro na primeira passada porque aí eu não sabia até onde ia carro fez aqui a gente continua dançando com ele continua de repente ele vápte graças a deus a autódromo de londrina é larga é curva mas é largo eu dei um 360 que todo mundo falou meu deus do céu bateu e saí lá eu duro é voltar a dirigir depois mas assim as pernas tava lá dentro tava assim mas a gente voltou a andar né porque eu sabia que se eu não voltasse aquele dia dificilmente a gente voltava de novo então a gente veio aprendendo o limite né então eu falo para o pessoal assim tomar cuidado com começar no tudão porque é onde que acontece as cagadas e aí e aí e aí e aí e aí e